Música Você sabia que o Forricó foi criado há 25 anos atrás? Música Mas, de quem foi a ideia de fazer o Forricó? Tudo começou no início dos anos 90 Na segunda gestão do então prefeito de Icó, Dr. Quilon Peixoto Na época, um promotor de eventos chamado Rui Ricardo Estava vendendo a ideia para a realização de um festival de rock Nos moldes do Rock in Rio A proposta então foi entregue para o radialista Marcondes Reis Marcondes então mostrou o piloto do projeto Para o secretário de administração do município, Fernando da Escócia Fernando resolveu cumprir a ideia Mas ao invés de realizar um festival de rock Resolveu mudar um pouco o projeto Pelo fato da cidade ser localizada no interior do Nordeste Onde é um verdadeiro celeiro do forró e da vaquejada E com a intenção de realizar o evento no mês de férias Após as festas juninas O evento então teria como tema o forró Ou seja, uma espécie de São João fora de época De início, a festa teve vários nomes Festival de forró Forró e có Até que foi sugerido o nome forró e có O símbolo em mascote do forró e có é um louro Por ter sido durante muitos anos a cidade de có Ser chamada de terra do louro Só a título de curiosidade O louro, ou papagaio Estampado em vários panfletos de promoção do evento na época Era o Zé Carioca Personagem da Disney Surgiu a partir daí A ideia do que se tornaria um dos maiores eventos do estado do Ceará Apesar da festividade ter como tema o forró Em seus primeiros anos o forró e có foi uma verdadeira mistura de estilos musicais As bandas que mais marcaram presença na época foram Chachado, Banda Azimuth, Alcimar Monteiro, Banda Magazine, Banda Cachorra da Molesta, Banda Grafite, Reginaldo Rossi, Limão com Mel, Mastruz com Leite e infindáveis outras atrações Nas edições seguintes foi incorporado ao evento uma micareta Com trios elétricos que andava pelas ruas da cidade histórica com blocos carnavalescos Como louro pirata, dalpé louro, puteiros e ponteiras, ACI, Associação dos Cachaceiros de Có, entre muitos outros A festa culminava num grande evento no distrito de Lima Campos com o desfile da garota molhada Onde na época era chamada de Prainha do Louro Desde a sua criação o forró e có sempre foi realizado no mês de julho Em sua grande parte no segundo final de semana do mês Sendo realizado durante 3, 4 ou até 5 dias seguidos Hoje o forró e có é o maior evento da cidade De grande importância não só para o e có, mas também para toda a região Atraindo turistas e visitantes de todas as partes do Ceará, Nordeste e Brasil Gerando renda e emprego para a população durante todo o evento Infelizmente, nos últimos anos o forró e có vem afunilando cada vez mais Principalmente na diversidade de atrações Além de ter sido motivo de várias ações na justiça Por parte de moradores e instituições de preservação do patrimônio local Mesmo assim, o forró e có é gigantesco e extremamente importante para a cidade Este ano o evento comemora 25 anos de criação E o canal e có em fatos e memórias parabeniza os seus criadores Bem como toda a população que em sua maioria espera o ano todo por este grande evento Música 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 Música